Música Nós sempre queremos nos preocupar com o invisível Como diz São Paulo Ou seja, a eternidade do espírito da escola Porque o prédio É muito bonito, como se diz Magnífico Mas é um prédio Vai envelhecer Vai ser superado Mas aquilo que é imorçal O espírito do homem que está aqui projetado Isso é para a infinitude E nessa busca da infinitude Estamos no caminho Sinceramente, eu creio No sonho Como disse O grande poeta Caderno de la Barca La vida es sueño E los sueños son E eu sonho Com a realização da grandeza E espiritual Da instituição Escola Superior da Manchastura Uma das grandes funções da escola É auxiliar É propor Ideias Para que os candidatos da Manchastura E os magistrados Busquem a verdade A beleza E a justiça Do sítio La vida O sítio E o sítio A bela E o sítio A bela